Bolinha de meia, ser ou não ser? Não! Nunca faça bolinhas com as suas meias, porque isso estraga o elástico da meia. Vamos aprender a dobrar da maneira certa, como uma personal organizer faz? Você não deve guardar as meias em formato de bolinha, né? A famosa bolinha, porque isso danifica o elástico. Talvez você já tenha passado por isso, né? Você vai pegar sua meia na gaveta, uma tá ótima, a outra tá toda desbeiçada em cima. Então, vamos acabar com esse problema agora, ainda deixar sua gaveta super organizada. Bora lá? Vai fazer o seguinte. Pega os dois pezinhos, tá vendo? Que aqui, ó, a gente tem o corpinho e o calcanhar, né? Vou virar esse calcanhar pra cima, tá? Assim, ó, calcanharzinho pra cima. E a mesma coisa com a outra. Mesma coisa com a outra. Vou colocar uma meia em cima da outra. Vou pegar essa parte daqui, que fica no tornozelo, vou trazer pra cá, tá? E aí, ó, a parte de cima tem um elásticozinho, né? Tem uma casinha, que eu gosto de chamar, tá? Vou pegar esses dedinhos, esses pezinhos aqui, e vou encaixar aqui dentro. Porque assim, eu faço um pacotinho com a meia, e ela não se desfaz, eu não perco pé com pé da meia. Tá? E ela ainda fica super organizadinha, super bonita dentro da gaveta. Você pode colocar assim, você pode colocar assim, e vai ficar uma atrás da outra, bem fácil de ver. E você nunca mais vai ter problema de perder um pezinho da meia, porque elas estão separadas, não estão guardadas juntas. E também, nunca mais vai estragar o elástico da sua meia. É exatamente assim que eu faço quando eu vou organizar meias dentro das gavetas das minhas clientes, como Personal Organizer. E agora você também aprendeu esse truque pra colocar em prática dentro das suas gavetas.